Bom, na França, neste domingo, a direita saiu vitoriosa no primeiro turno das eleições para a Assembleia Nacional. O RN, partido de Marine Le Pen, e seus aliados tiveram 33,2% dos votos. Com o resultado, o partido terá maioria absoluta no número de cadeiras do parlamento e poderá indicar o nome de seu candidato ao cargo de primeiro-ministro. Jordan Bardella, de 28 anos, é o favorito. A coligação de esquerda NFP, montada às pressas para concorrer contra o grupo de Le Pen, obteve 159 assentos. Repercutiram nas redes sociais imagens de apoiadores da esquerda revoltados com o resultado da eleição na França. Em Paris, os manifestantes, insatisfeitos com o avanço da direita, atacaram policiais. Bens públicos e privados foram destruídos. Consta, quero te ouvir aí em relação ao resultado dessa eleição do último domingo aí na França, um revés aí para o presidente Emmanuel Macron, que convocou essas eleições aí antecipadas, vamos lembrar aqui, depois que a sua chapa foi derrotada pelo RN, pelo partido, nas eleições para o parlamento europeu no mês passado. Será que ele se surpreendeu aí com o resultado? Direita saiu vitoriosa nesse primeiro turno. Eu acho que ele se surpreendeu, eu não, e muita gente também não. A época que ele dissolveu a Assembleia e convocou essa eleição, eu fui um dos que comentaram que era um passo ousado e que ele podia se decepcionar com o resultado. Ele achou que ia ter um apoio maciço ali para impedir o avanço da tal extrema direita, e não foi isso que aconteceu. Na minha opinião, Paula, porque a Le Pen e outros direitistas, conservadores ou nacionalpopulistas na Europa estão tocando nas pautas certas. Ainda que eu tenha ressalvas com posturas, até mesmo no campo econômico desse pessoal, eles são meio populistas em economia, querem um Estado com um papel muito mais ativo do que eu gostaria, mas eles estão falando, por exemplo, da imigração descontrolada na região. E isso é um problema sério para o povo. A elite globalista que o Macron tão bem representa não está nem aí para isso, quer essa vida de uma elite na casta, protegida do povo, é democracia de gabinete. Aliás, é curioso, nós vemos os resultados das eleições dando cada vez mais guinadas à direita, e a reação do sistema, dos globalistas e da velha imprensa, é falar que a democracia corre perigo. Ora, a gente só pode concluir então que democracia para eles só existe quando a esquerda ganha. Quando a direita está ganhando, aí é um perigo deixar o eleitor escolher. Temos que empurrar a história, como diria um certo iluministro Tupiniquim. Então é óbvio que isso faz parte do jogo, é sinal que eles estão tocando em pautas legítimas. O povo está preocupado com segurança, com a invasão de culturas que não querem assimilar a cultura ocidental, e às vezes querem até destruí-la, como acontece com uma ala de imigrantes muçulmanos. Aí falar isso virou islamofobia, não pode, não pode criticar. Há guetos criados dentro da Europa para manter a sharia, a lei islâmica, que não é compatível com os valores iluministas do Ocidente. Então existem um monte de problemas aí que os globalistas, em conluio muitas vezes com comunistas, jogam para baixo do tapete. O Macron é tratado como um mega moderado de centro pela imprensa. Ele era do governo socialista do Holande, criou o movimento populista En Marche, e depois virou aí a renovação, sei lá o nome que ele deu, e é um sujeito globalista, que se encanta com o Lula, ele seria um típico tucano no Brasil. Se encanta com o Lula, está sempre passando a mão na cabeça do Lula, tipo um Fernando Henrique Cardoso, e é tratado pela imprensa como moderado de centro até liberal. Ora, bolas, o sujeito desce do muro sempre do lado esquerdo, flertando com os mais radicais, e a imprensa sempre fala em extrema-direita, ultra-direita, e nunca fala em extrema-esquerda. Olha, esse pessoal aí estava ateando fogo em carros, quebrando lojas, depredando patrimônio público. Não era um batom, não. Eles não estavam armados de um batom. Eles estavam depredando, quebrando. E aí a imprensa acha normal, a Jandira, Feghali e companhia estavam tweetando no exato momento que isso acontecia, que a esquerda democrata estava unida para impedir o avanço fascista. Chega a ser cômico, né? Quer dizer, quem usa os métodos fascistas é justamente a turma da extrema-esquerda, que a imprensa nunca chama de extrema-esquerda, porque só existe a extrema-direita. Então existe aí uma franja do movimento nacional populista que eu não gosto. Tem uma turma, por exemplo, antissemita, sim. Não todos eles, não o movimento conservador. E a Marine Le Pen já é muito menor do que o próprio pai. Agora, vamos lá. Antissemita é a direita? Quem é que está do lado do Hamas? Quem é que está demonizando Israel? Quem é que está comparando o sionismo com o nazismo? Ah, é a turma da extrema-esquerda. No Brasil também, né? A turma que flerta com o próprio PT. Então existe muita incoerência e muita narrativa esdrúxula na imprensa e nesses globalistas. Então me parece uma reação absolutamente legítima, compreensível e até necessária, eu diria. A França respira, como outros países, a Itália já está nessa linha, o Orbán, na Hungria, porque a turma cansou de ver o seu país virar a casa da mãe Joana, de globalista que vive numa bolha e depois fica lá em Bruxelas falando besteira.